Bom, aqui a gente já tem toda a residência totalmente concluída, todas as paredes, todo o passo construtivo que eu mostrei aqui para vocês. A gente já tem todas as aberturas, vou mostrar para vocês as aberturas que também vocês vão ver da parte dos fundos aqui, como ficou a abertura que eu falei para vocês da escada e também do nosso pequeno correto.